Um, dois, três palavrinhas A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra É verdade, a formiguinha, a professorinha de Deus nos ensina muitas coisas A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Ó que ensinamento glorioso A formiguinha tá preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita não só quando o tempo sobra É isso aí, formiguinha!